Essa semana é uma semana especial no Brawl Stars, porque ofertas, mais especificamente Black Friday. E pra aproveitar uma boa Black Friday, você sabe, código Lucão na loja do game. A tela tá toda preta em comemoração ao Black Friday, mas o que que tem de novidade na loja? Essa loja aqui. Entrando na loja, ofertas incríveis. Mega caixa, 5 vezes mais barato, de graça, não custa nada deixar o like. Eu já adquiri o meu. Quer os 7 anos de azar, seu cãozinho? Muitas novidades rolando no mundo de Brawl Stars. Guerras de clube. Finalmente o seu clube vai servir pra alguma coisa. Suas semanas serão mais emocionantes. O coração de vocês não bate mais forte. Loja do clube. Agora na loja do clube poderemos comprar skins, batatas, engrenagens, pontos de poder pra Brawlers, sucatas e ouro. Ouro agora é muito importante. Enfim, pra você participar de uma liga de clube, você precisa ter 900 troféus. Eu tenho 37.669. Acho que já é o suficiente. E claro, você precisa ter um clube. Eu tenho um clube. O nome dele é On Cactus. Estamos atualmente com 29 barra 30 membros. E o recomendado pro nosso clube subir igual um foguete da NASA até o espaço... São 30 membros. É, falta um membro pro nosso clube ficar com as vagas cheias. Essa última vaga será preenchida de uma maneira totalmente épica. Selecionamos 10 jogadores em uma sala. Eu e mais 9. Os 9 jogadores vão jogar uma partida na Arena Cactus. Um deserto, é óbvio, repleto de cactos. Um mapa hostil onde todos os participantes vão entrar já com muito medo e com os dedinhos suando. O jogador que conseguir ficar em primeiro lugar nessa Arena Cactus garante a vaga no clube. Todos os participantes já estão na Arena Cactus. Inclusive o Lucão aqui está de Spike Dourado. Olha como estou bonitinho. E já tem o Mortis querendo atacar o Lucão aqui. Esse Mortis não conseguiu muita coisa. Até porque o Lucão lançou ele pra Nárnia. Temos o Watson dominando o meio dos cactos. Ele que virou um Zé Moita se apropriando da estratégia de um Zé Moita. Um BR pro Master aqui. Deve ser um fake. Não é possível. Ok, beleza. O Mortis não indo pra baixo. Estão caçando esse Mortis. Não querem que ele fique vivo mesmo. O Lucão logo aqui em cima. Aplicando nesse Watson que está sendo protegido por cactos. Não por muito tempo. Porque os meteoros estão caindo e destruindo todos os cactos da Arena Cactus. Trocando o nome dela pra Arena Meteorito do Cactus. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, clã. E o Lucão já vai finalizar esse Brock. Que estava de Mosquê nesse tempo todo. Beleza. Quem que está vivo agora? Temos um Watson na esquerda, um na direita e uma Pan. Parece que a loucura está acontecendo aqui. O Lucão vai finalizar esse Watson. E ficou o Lucão contra a BR pro Master. Eu não acredito que esse cara é o BR pro Master mesmo. Ele está jogando bem. Está se desviando. Acertou a primeira rapaz. O que é? Hã? Ele é o BR pro? O mito dos mitos. Esse jogador tem muitos pedidos de amizade pendente. Tente de novo mais tarde. Provavelmente ele deve ser o BR pro Master mesmo. Tenho que avisar ele aqui. Agora somos amigos. Vamos chamar ele pra uma sala. Vamos analisar o perfil dele. 23.667 é o recorde de troféus. 15.000 vitórias no 3 vs 3. Já superou o Insano 16. Máximo de vitórias em desafios 15. Tem 48 barra 52 Brawlers. A maior parte dos Brawlers no nível 9. Ou todos eles. É. O Buzz que está nível 8. Eu acho que é o BR, galera. Não jogou nenhuma partida com Buzz e Squeak. Mano, tem muito Brawler baixo aqui. Será que é o BR? Tem a skin do coach do Mundial. Só pode ser ele, clã. Oi, BR. É você mesmo? Fala, Lucão. Sou eu. O retorno da Mira Cavala. Só pode ser ele mesmo. Não acredito que conseguia entrar no clã. Caraca, que maneiro. O BR é o nosso membro de número 30. Eu vou chamar ele pra uma call. Alô, BR? Alô. Fala, Lucão. Sou eu, mano. Caramba, cara. Como que tu conseguiu entrar na sala, maluco? Mano, nem eu tô acreditando que eu consegui vencer, velho. Entrei no clube agora. Caramba, cara. Eu tô muito feliz, velho. Olha só o BR para a massa, o youtuber das antigas. Jogou muito aqui comigo no YouTube. E ainda garantiu a última vaga do clube. Agora a gente tem que te botar aqui no clube. Tá preparado pra entrar? Preparado, cara. Vou participar da minha primeira guerra. A gente, na verdade. Vai lançar agora? Vai lançar agora. E eu tô muito empolgado. Já boto pra entrar aí, cara. Já boto pra entrar pra não ficar de fora. Consegui, né? O que eu vou licitar? Vamos lá, então. Entrou no clube agora, BR Pro Master. A lenda das lendas, bebê. Daqui a pouquinho o BR Pro tá começando a liga do clube. E nós vamos estrear eu, tu e mais um amigo pra ver se realmente tu tá jogando bem, beleza? Vamos ganhar tudo, pô. Agora que o BR Pro Master entrou pro clube On Cactus, nós já estamos aqui com o nosso time preparado. E olha só, clã, a liga do clube. O clube On Cactus, no caso, o meu clube, tá em primeiro. Já estamos com 298 troféus. E a gente tá dando uma surra todo mundo que tá nessa liga. O negócio tá extremamente doido. A gente pode vir aqui, ó, e comprar pacote de ingresso dourado. O que que vai acontecer? Eu vou poder jogar mais partidas e ganhar mais recompensas. Então é claro que eu vou comprar esses quatro ingressinhos dourados que vão me propor uma experiência de um artista. Ok, clã, nós vamos jogar aqui a nossa primeira vez, a liga de clube, no Luta por Poder. Melhor de três. O modo que foi escolhido é o roubo. Caramba, vamos ter que criar uma comp legal aqui pro roubo. O Lucão é o líder da partida, então o Lucão que vai dar o banimento. Galera que está aqui comigo em caô. Que, que, que brawler que eu dou o ban. Bane rico aí, a gente pega bar ali. Você está de acordo, BR? Estou de acordo. Então vamos banir. Vamos banir o ricochete agora. Banido com sucesso. Baniram o Brock. A equipe vermelha. Olha ali o Brock banido. Olha a comp dos malucos. Que verdura. Cara, só pela zoeira. Eu vou botar aqui... Ai, vocês já sabem, não sabem? Eu vou ir de rola bosta. Já que tu ganhou o campeonato na Arena Cactus, a gente espera que tu seja um ótimo jogador. Mostre pra gente poder de destruição, meu filho. Te deixar, Lucão. Estou calibrando o meu cachorrinho. O primeiro que passar aqui vai tomar. Essa anita vai tomar. Melê tomou. Boa. Agora eu vou pegar e vou fazer o quê? Já voltar direto aqui e dar uns tapas nesse cofre bem dudado. Ai, não, Lucão. Tu vai morrer, meu filho. Belê, morri. Rapaz, olha esse dinossauro. Nossa senhora. Essa composição está louca, mas está dando trabalho pra gente, velho. A gente que está muito ruim. Lucão mirou aqui, deu o vapo ali. Ó, velho. Eu dei o vapo carpado, hein. Belê. Eu desapareciam no Oscar. Belê. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Está trolando. Tu é o melhor jogador do mundo, cara. Melhor de S do mundo. Nossa, eu estou jogando demais, né. Pelo amor de Deus. Agora eu uso aqui. Eu não peço o Anderson me pegando. Belê, peguei a minha ult. O cofre deles, de 3% está o cofre deles. Ali no canto, direito superior, você pode ver. Belê. Ai, 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 ai. Boa. Ai, o Orção. Ai, o Orção. Vou levar aqui o diretor do Hollywood. Vou... Eita. Eita, leva ele aí que o Lucão vai vir como, ó. Só vai, Lucão. Só vai, Lucão. Eu vou aplicar. Eu vou aplicar. Boa. Que isso, rapaz. Round 2. Vamos lá, galera. Dessa vez o Lucão vai... Não, tu que vai no meio, né, cão? Tu que vai no meio. O Lucão vai aqui pelo jacarezinho do drip. Eu vou acabar com ele. Eu vou mostrar o que um rola bosta dourada é capaz de fazer, entendeu, velho? Eu vou levar aqui, ó. Não, pode dar... Não, fui pego. Beleza, beleza, beleza. Bom dia, bom dia. Olha eles. Vamos vir com o Super Ultra Mega Combo, Lucão. Beleza, levei o Urso. Esse Super Ultra Mega Combo não deu tão certo. Beleza, vamos levar ele aqui. Nice. Leva essa Nita, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos dar o nosso ataque. Nossa sequência de ultadão. Vou dar um ultadãozinho aqui, ó. Nice. Bom demais. Nossa, olha o dano. Boa. Errou, errou, errou. Errou. Agora o Lucão fica aqui, ó. Finge que vai, mas não vai. Finge que vai, mas não vai. Incomodando os caramelitos. E a gente passa o Vapu Ns. Já tô chegando aí. Deixem o restinho pra mim. Não vai sobrar nada. Boa. Muito bom, clã. Nossa primeira partida do clube foi um sucesso. Beleza. Agora um futzinho pra gente jogar aqui na liga. Agora o negócio vai ficando mais louco. Vamos lá. Azul começa. Ou seja, nossa. Eu vou bloquear nesse mapa aqui, cara, o Tic. Eu acho que é um lançador bem chato. Pode incomodar bastante na compra desses malucos. Bloquearam a Jack. Agora a gente pode vir com uma compra cavala, velho. Quer vir com a compra cavala, velho. O Coutão já tá selecionado. Essa senhora, ó o coice. Eu acho que pode lançar de um estuzinho. E o Lucão vai pegar ele. O Leon nível 11 com duas super engrenagens. Nós vamos dar uma surra nesses cãozinhos, velho. Chegou a hora de mostrar pra vocês o que um Leon nível 11 é capaz numa liga de clubes. Eu já vou colocar aqui, ó, o pirulitinho da invisibilidade pra gente já chegar como. Não vá pro bebê, esquece. Essa pene já não tem mais chance. Olha isso. Olha esse dano, Brasil. Eita. Ah, tadinhos, velho. Primeiro gol. Com sucesso. Passou a bola, Frustão? Seu mãozinha de cola. Sacana. Beleza, levamos ali os cãozinhos. BR tá capudo. Faz essa, BR. Eu vou deixar pra ti. Passou? Passi, passei, passei. Go! Go, 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 go. Essa combi ficou muito maneira. E a gente tá quebrando tudo com ela. Temos dois Brawlers de Halloween aqui. O Stu e o Leon no bisono. Colocar aqui, ó, o pirulitinho pra gente avançar. Lançando a pureza. Levei o primeiro. Vou levar aqui, ó. Ó, o que que eu fiz? O que que eu tô fazendo na minha vida? Vamos pegar aqui. Nice. Agora eu posso sair aplicando na caramelagem. Passa a bola. Passa a bola. Ui, tudo bem. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Lá, ó. Boa. Vou soltar o ultradão. Vou soltar o ultradão. Boa. Pegou aqui. Passamos ali. Tô na fúria. Tô na fúria. É vapo. Golhaço do prostão. O bravo. Galera, vamos pro segundo gol. Belezura. El Primo. Cara, só vou aplicar nele aqui, ó. Beleza. Eles vão conseguir pegar a bola. Olha isso. Já era, cara. A diferença é brutal de força e poder. É vapo. Já é mais nove troféus de bônus. Estamos com 352 troféus. Liderando o primeiro lugar na Liga de Clubes. E é isso. Trago mais informações em breve. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus, plano. Tchau. Tchau.